Quem sabe O sol preto E você Filho de azul E fez O meu peito em pedaço E também Aprendeu uma terra O sol preto Chegou um monte de dor E foi castelo tão lindo E você fez Eu vou beber Eu vou beber Porque ela não me quer Eu vou beber Cerveja com café Cerveja e o pepador De café de manhã cedo Os dois ao mesmo dia Eu vou beber Eu vou beber Porque ela não me quer Eu vou beber Cerveja e o café Cerveja e o pepador De café de manhã cedo Os dois ao mesmo dia Eu vou beber Eu vou beber É rapaz Sem homem Até que eu fico Eu vou beber 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 Ei, masqueira São Pedro querendo mandar água E nós queremos levantar por ele A outra Eu li uma frase no Facebook Não sei se vocês Chegaram a ver Mas eu queria compartilhar com vocês Porque eu achei a frase tão interessante